Aqui é onde eu moro. Aqui é onde eu almoço a minha porta às vezes. Aqui é onde eu faço a minha corrida. Aqui é onde eu pego o autocarro todos os dias. Aqui é onde eu consulto as minhas contas. E aqui é onde eu falo com o meu gestor. Com o Caixa Direta Internacional, pode obter apoio especializado e realizar as suas operações bancárias por telefone ou internet. Soluções para residentes no estrangeiro. Banco. Banco é Caixa.